Bom dia gente, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, amanhã é aniversário das crianças, dos gêmeos e eles estão super ansiosos. A gente tá vendo aqui tipo, se eles vão pra escola ou não vão no dia de aniversário. Eu quero ir pra escola. A Helena disse que acha que vai ganhar presente pros amigos, elas não lembram. Não, eu quero ir pra cantar parabéns, eu quero ir pra cantar parabéns. E se ninguém cantar parabéns, será? Eu vou cantar porque toda vez que tem alguém de aniversário, eles cantam no final da aula. Ah, mas aí tu tem que falar que tu tá de aniversário. Eu vou falar, né? Todo mundo fala. Todo mundo fala. Mas tem gente que não sabe o que é o meu aniversário. Esquentando leite. Mas a única pessoa que sabe que amanhã é o meu aniversário, eu vou lá. Só ela? Porque o meu aniversário dela já passou, foi dia 2 de maio. Aham. Amanhã daí, se tu for na escola, tu tem que avisar que é teu aniversário. Senão tu vai se frustrar. Quando eu chegar na sala, eu vou avisar que é meu aniversário. Quando eu era criança, eu era muito quietinha, né? Eu era bem quietinha. E daí eu queria que as pessoas... Eu queria ganhar parabéns, essas coisas. Só que eu tinha vergonha de falar que era meu aniversário, quando era meu aniversário. Aí eu até comentava com as minhas amigas assim uns dias antes. Mas elas esqueciam. Não lembrava, eu ia pra escola e voltava como se não fosse, tipo... Não fosse nada, entendeu? Era frustrante, não ganhava nem parabéns. E aí 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 A gente queria fazer uma surpresa, mas é que o pacote é tão grande E o Gabriel tava em casa, chegou a bicicleta do Gabriel Gente, a garagem tava bagunça, porque é chuva É só o do Gabriel que chegou? Não, chegou o teu também O teu não tem como embrulhar a Gabriel pra presente Tô bicicleta Tem que trazer aqui pra dentro Não dá pra deixar ali fora que roubam? Será? Traz aqui pra dentro Tá, falta o livro ainda, mas aí o livro vai chegar hoje E esse é o presente que eu não sei o que é Na verdade eu acho que eu sei, né? Eu acho que deve ser o que eu não sei o que é É o que eu queria Que lindo Aqui eu acho que é colorido É, é de LED ali É de LED Obrigada Vem mais uma coisa aqui dentro É um relógio? Legal Olha o meu negócio pra controlar o LED É pra controlar? Não É o reloginho Nossa, eu tenho que tirar esse negócio aqui atrás? Tem carregador, será? O cara falou que não vem carregador, mas é... Tem que carregar não É em qualquer celular, computador Eu quero abrir já Esse presente é meu Olha que chique Vem carregador esse Que legal Ah, eu posso usar esse carregador pra carregar os dois? Não, esse daqui você tem que enfiar no... Isso é espetórico Uhum E o espelho Espera, esse é o espelho Eu não sei o espelho Estou enfiando Nossa Deixa eu testar na minha cabeça Esse negócio dobra Uhum É mais com cuidado, né? É, com cuidado Tem um posto pequeno aqui? Não Na orelha Não é com... Não tem como ajustar? Já tá no mínimo Já tá no mínimo? Ah, tá É que esse negócio é muito pequeno pra... Não Pra minha orelha Ah, tá ligado Mas aí tem que... A coisa muito te ajuda pra ligar Ah, que legal Olha o LED Agora a gente tem que esperar o danço Chegar do serviço Quando ela vai trabalhar Pra ele... Amanhã ele falou que vai montar a bicicleta Mas ela tem marcha Tudo ali, ó Né, Gabriel? Bem legal E gente... O sol não vem com rodinha Ele vai ter que aprender a andar sem rodinha Gente Esse, meu amigo Eu acho que ele brilha Só que ele não tá abrindo o negócio Porque eu não sei como... Aqui não tá mais brilhando Não, não desliguei E o reloginho? Vamos colocar pra carregar o reloginho? Vamos Eu posso vir a rua Beleza Mas eu... Eu coloquei pra cozinhar só o frango Sem água nem nada Mas olha só a quantidade de água que ele solta Por isso que eu não preciso colocar água na panela de pressão Pra fazer o frango Porque ele sozinho já solta bastante água Agora eu vou colocar um molhinho de tomate Eu vou fazer tipo um franguinho ensopado Assim, sabe? Peito de frango O peito de frango ensopado Eu cozinhei ele inteiro aqui Tá, e agora aqui o molhinho de tomate Então, o almoço de hoje, né? Além do frango Eu coloquei mais um pouquinho na pressão Já vou tirar Porque eu coloquei o molho de tomate Coloquei um pouquinho na pressão Pra dar uma engrossadinha, assim Uma encorpada no molho Vou fazer batata Batata Vou cozinhar no micro-ondas Na minha cassarola de micro-ondas Perguntaram Como é que é o nome dessa panela? Gente, essa panela é... É... Cassarola de micro-ondas O nome É pra cozinhar legumes e tudo Dá pra cozinhar bastante coisa no micro-ondas Aí tô fazendo aqui um arroz Acabei de chegar Ficou levar as crianças na escola E a Rafa no serviço E eu tô ouvindo o branquelo meando em algum lugar Mas eu não sei aonde Parece que ele tá preso em algum lugar Deve ser dentro de algum guarda-roupa Porque hoje tá frio Aí ele se enfia dentro do guarda-roupa Agora vamos ver de quem, né? Que ele tá Deixa eu ver se é o meu É o meu Ai, meu Deus Ai Ai Tava preso dentro do meu guarda-roupa Tadinho Tava friozinho hoje Tá bom Então, estou aqui no quarto das meninas Porque eu vou fazer as minhas unhas Olha só, tá horrível Já tô mais de dois meses com essa unha Daí eu acho que já tá ficando velho Não sei Tá quebrando Essa aqui quebrou hoje Essas daqui acabaram se soltando também Então Mas também já faz bastante tempo, né? Essa mão aqui tá bem intacta, ó Mas é porque a mão esquerda, né? A mão direita eu uso mais pra limpar e tal Aí acaba durando um pouco menos a unha Mas mesmo assim durou bastante, né, gente? Mais de dois meses Tá ótimo Até cresceu Por isso que eu gosto de pintar elas assim, ó Sabe? Com um esmalte clarinho aqui E colocar uma corzinha Então acabou de chegar o último presente da Helena Que é um livro Ela pediu o livro As Aventuras de Mike Que é daquele canal ali, ó Fala Idearo As crianças gostam desse canal Aí eles querem os livros, né? Então a gente comprou o livro número um pra ela Quando ela terminar de ler esse Daí ela ganha os outros Mas vamos ver É bom que a Helena leia bastante Porque ela tem bastante dificuldade Na troca de consoante Ela troca muitos consoantes ainda Então é o fato dela ler bastante Que vai ajudar ela A corrigir, assim, né? Esses probleminhas de português que ela tem Mas... Então vamos lá Vamos fazer as unhas Ui Fui correndo Fui correndo lá Fiquei cansada Pronto Terminei de fazer Eu fiz um alongamento, né? Eu quero ela bem curtinha Eu não tô mais gostando muito De unha muito comprida, sabe? Eu prefiro elas mais curtas Eu acho que fica mais prático E dura mais também Porque daí não corre Não corre, assim, tanto risco de quebrar Porque quanto mais curta ela fica Menos risco de quebrar tem Aí eu vou mostrar pra vocês Uma técnica que eu faço Que vocês podem fazer em casa Com qualquer tipo de esmalte Esse daqui é esmalte em gel, né? Mas pode fazer com qualquer tipo de esmalte Eu coloco Na pontinha da esponja A cor que eu quero Eu quero o branco, né? Eu quero fazer tipo uma francesinha degradê, sabe? Aí eu vou colocar aqui O branco E eu vou Dar batidinhas aqui Da ponta pra cá No meio, né? Faço tipo Vai ficar tipo, ó Aí agora eu dei aqui, né? Agora eu vou Com a outra ponta da esponja Deixa eu tirar aqui Eu vou meio que tirando aqui, ó Pra apagar a linha Que fica marcadinha, sabe? Olha como é que fica Fica um degradêzinho Bem lindo, né? Então é assim que eu vou fazer Na minha unha hoje Gente, unha em gel Tem vídeo aqui no canal Onde eu ensino a fazer, tá? Pra quem é novo aí no canal Não viu ainda Eu tenho vídeos Aqui no canal Onde eu ensino a fazer Unha em gel em casa Você só precisa ter os materiais, né? A cabine E os esmaltes De gel e tudo mais E você consegue fazer A sua unha em gel em casa Aí agora eu limpo, né? O dedo Tem que limpar o dedo Antes de pôr na cabine Porque se esse esmalte seca Seca em contato com a pele Não é difícil de sair depois Porque ele não vai sair com acetona, né? Esmalte em gel Não sai com acetona Agora eu vou colocar o top coat Pra finalizar Aí deu Aí vai ficar maravilhosa essa unha Opa, isso aqui não é top coat É isso aqui Agora, olha isso finalizado, gente Que perfeição que fica, né? Fica muito lindo Gente, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou lá na padaria Comprar um bolinho de aniversário Pros gêmeos Olha que linda A gente toma minha unha Fazia até mais de dois meses Que eu tava só com aquele rosa Francesinha, rosinha Amei esse jeito Vou lá comprar um bolinho pra eles Pra gente cantar parabéns na manhã de manhã Pra gente ter um café da manhã especial Com bolinho de aniversário, né? Não pode faltar bolo de aniversário No aniversário Então, vou lá na padaria Pra comprar este bolinho de aniversário Vamos lá Deixa eu ver que horas são agora Falta 10, 3, 5 ainda Ainda tá muito cedo Não, mas acho que eu vou lá comprar Daí eu venho em casa Guardo o bolo Daí vou lá buscar eles Casaco até com cheiro de mofo, gente Não tinha usado casaco esse ano ainda Primeiro dia usando casaco Eu estou descendo a escada de costas Porque eu tô com o joelho machucado Eu não consigo descer de frente Só de costas A escada Porque força menos o joelho Comprei o rolinho, gente Comprei vela também E ó, uma velinha de 1 E uma velinha de 0 Porque eles estão fazendo 10 anos Aí eu comprei uma velinha de cada cor Uma velinha rosa e uma velinha azul Que agora eles têm duas velinhas, né? É o primeiro ano que vocês vão ter dois números de aniversário De idade Eles chegaram nos dois números de idade 10 anos Daí aqui eu comprei morango Porque o bolo é de dois amores Mas o Gabriel gosta de bolo de morango Então eu comprei um morango separado Que daí dá pra misturar Dá pra ele colocar no bolo ali Comer o bolo com morango E um bolinho de dois amores, né? Tá ansioso pro teu aniversário? Ela também tá chegando Mãe, tá Tem um aplicativo novo no nosso celular Do relógio? Sim, ó A mãe já instalou tudo Tá tudo certinho Já tudo funciona Obrigada O aplicativo do relógio O reloginho dela conta passos Tudo Não sei se é preciso, né? Mas ele conta tudo E o que eu vou fazer pra gente jantar Com essa chuvinha Esse friozinho Pede o que, gente? Adivinha? Sopinha Vou fazer uma sopinha de janta Hoje era pra Helena ter balé Mas ela não quis ir Porque ela disse que amanhã é o aniversário dela Ela quer acordar cedo pra aproveitar o dia Ela não quer se cansar Então hoje já começou as comemorações Do aniversário do James Na verdade, ela queria ficar em casa Pra poder aproveitar o fone dela O reloginho E ler o livro Eu nem mostrei Ô, Helena Tem um presente pra ti aí Outro presente Livro? Aham Deixa eu ver Tá na cama da Rafa Hã? Ela toda brilhosa agora Já vi, já vi Já viu? Não é um livro Hã? Não parece ser É um livro? Não, olha o branquelo, né? Ai, meu Deus Olha a patinha dele aqui Que põe uma Fofinha Ninho Onde é muito fofo Ih, como que sabe Ah, tá Tu pode baixar sabe o que no teu celular pra ouvir música? O Spotify O Spotify Daí tem música Vai ter que ver se o pai deixa Rasgou Ah, o livro que eu queria As aventuras de Mike Pronto, agora tu tem um livro, um fone, um relógio Tu não quer mais nada agora, né? Já tô satisfeita Agora ela vai pro cafofinho dela ali, ó E vai ficar ali lendo, ouvindo música Sonho de ganhar esse daqui É o teu sonho ganhar? Por quê? Porque eu sempre queria um livro É? Uhum Tu ganhou aquele livro do Pequeno Príncipe? Tu já leu tudo, já? Não, não gostei muito Não gostou muito? E desse aí, será que tu vai gostar? Ele é tipo o diário de um banana Tu já leu o diário de um banana? Não Não? A Rafa tinha a coleção do diário de um banana Vê se ela não te empresta Eu acho que ela tem ainda Não, ela ainda não tem Ela... Acho que ela deu pra alguém Acho que ela doou Meu Deus, aí é curioso esse cachorro, né? Curioso Eu acho que é tipo um diário de um banana, né? É que é diferente porque ele tem uma capilar de estimação É? Mas vê se vai tomar banho, né filha? Ó, o Gabriel já saiu de chuveiro, pode ir lá E agora, gente, eu vou terminar esse vídeo por aqui Porque eu vou editar esse vídeo Primeiro eu vou pôr a sopinha, né? Pra cozinhar já na panela E enquanto a sopinha cozinha Eu vou estar editando esse vídeo Então, o vlog terminou por aqui Amanhã teremos um dia especial aqui em casa Que vai ser o dia inteirinho dedicado às crianças É um aniversário diferente Eles não vão ter festa esse ano Mas eles vão ter tipo o dia inteirinho de mimos, assim, sabe? Cafezinho da mãe especial Depois a gente vai passear no shopping Vai fazer tudo o que eles quiserem Vai ser o dia do sim pras crianças, eu acho Tudo o que eles quiserem a gente vai fazer Então vai ser um dia deles Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje E até amanhã Beijo, tchau! Tchau! Inscreva-se no canal.